A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para dar-te os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, ele dará quanto for necessário. Portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ou ainda se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois mal sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nós nesses dias já ouvimos os discípulos pedindo a Jesus, ensina-nos a rezar. ensinou a oração do Pai Nosso e agora ele se desdobra com muito carinho a ensinar os seus discípulos algumas coisas fundamentais. Na oração, é necessário colocar em prática aquilo que o Senhor disse, pedi e recebereis. Pedir, ter a coragem de pedir, como um esmolé que estende a sua mão pedindo ajuda. Não ter medo de pedir, ao contrário, fazer o pedido até de coisas aparentemente impossíveis. Ter a coragem de pedir. Outra palavra do Senhor, procurar. O cristão não é uma pessoa satisfeita, não preciso de nada, não busco nada. Preciso, busco, desejo, anseio. Quero conhecer mais, quero experimentar mais a presença de Deus. Eu preciso de Deus. Procurar. Batei e a porta será aberta. Oração é insistente. Ter a coragem de insistir. Bater a porta do coração de Deus. Buscar. Procurar. Pedir. Bater a porta. E Nosso Senhor coroa esses ensinamentos sobre a oração de uma forma magnífica. Porque, na realidade, Ele nos diz o que precisamos efetivamente. Se vós que sois maus, sabéis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará ao Espírito Santo, aos que o pedirem. Pedir que o Espírito nos conduza. Aqui tocamos no essencial. Deus não abre um balcão para as nossas pequenas necessidades. Ainda que Ele as conheça e leve a sério. Mas Ele quer que nós peçamos o que preenche toda a nossa vida, que é a ação do Espírito Santo. É a Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna.